Vicentino Ribeiro da Silva, de 36 anos, estava foragido da cadeia pública do sul do estado. Ele foi localizado pela polícia depois de ter sido alvo de uma tentativa de homicídio aqui em Araguaia. Nessa história, quem vai contar pra gente é o Major Clégio, assessor de comunicação aqui do 2º Batalhão. Major quer dizer então que o Vicentino já estava sendo procurado pela polícia e foi localizado aí depois de ter sido baleado e ter dado entrada com o nome falso no hospital regional. Exatamente Adriana, como você falou de forma muito esplêndida. A polícia militar, ela recebeu essa denúncia que um cidadão teria sido alvejado por tentativa de homicídio e deslocou esse nome entregue para os policiais militares via 190, não tinha passagem pela polícia. Ao chegar ao hospital, para complementar a ocorrência e vislumbrar o RG apresentado do rapaz alvejado, os policiais militares constataram imediatamente que se tratava de um documento falso e inclusive identificaram o rapaz que se trata de um fugitivo do presídio do sul do estado e que inclusive se encontra com dois mandados de prisão em aberto. Os policiais militares então entraram também em contato com a delegacia de polícia para que se tome as medidas necessárias no que se tange o cumprimento, a continuidade do cumprimento da pena desse rapaz junto à justiça. Agora, Majô, tem-se informações sobre o motivo dessa tentativa de homicídio contra ele? Então Adriana, a polícia militar recebeu informações de que possivelmente foi uma tentativa de acerto, um acerto de contas entre facções, uma vez que esse rapaz que foi alvejado, há informações que ele se trata de uma das lideranças de uma facção aqui do estado do Tocantins, que se encontrava foragido, lá do sul do estado, foragido aqui em Araguaína, sendo que os indivíduos rivais vieram à sua procura na perspectiva de acertar as contas e ceifar a sua vida. Tá certo, Majô. Muito obrigada pelas informações. Tá aí as informações. Esse caso foi registrado pela polícia militar durante o final de semana e agora o Vicentino Ribeiro da Silva, de 36 anos, logo depois de receber a alta do Hospital Regional de Araguaína, deve ser levado para a cadeia de onde ele fugiu ainda no ano passado. com imagens de Murilo Trindade, Adriana Santana, para o programa Comunidade.